Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Então, eu estou aqui novamente para ensinar vocês como sacar. Então, tá vendo onde que tá escrito saldo? Então, ou minha conta, não sei se vocês põem sacar. Aqui vai aparecer o saldo e os gold. Então, você vai apertar sacar. Aí, vocês vêem qual o valor vocês querem sacar de R$15,00, R$5,00, R$10,00 ou R$20,00. Aí, vocês põem sacar. E lá vai estar assim, em PIX, transferência bancária, mais metódia de saque integrando. Aí, eu pus em transferência bancária. Aí, lá vai aparecer assim, atenção, para sacar, você precisa ter uma conta corrente que suporte o Real Brasileiro, BRL. Por favor, assegure que seu nome, CPF e conta bancária esteja de acordo caso o contrário da transação será rejeitado pelo banco. Aí, lá vai aparecer o nome do beneficiário, sobrenome do beneficiário, CPF, e-mail, código do banco da sua cidade, código da agência, número da conta bancária. Aí, depois, fazer isso tudo, confirma. Tá vendo lá onde tá vermelho? Apenas a moeda BRL é permitida? Usar outra moeda, por exemplo, USD, causará uma falha no saque. Então, vocês colocam correto, viu? Para não dar falha. Aí, depois disso, confirma. Então, volta. Aí, seu saldo foi caído na sua conta. Aí, vai aparecer de 3 a 5 dias na sua conta. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado vocês. E desculpa pelos erros que eu falei lá no começo. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem com seus amigos e usem meu código. Vou estar mostrando meu código, agora você está usando também. Está aqui, ó. Meu código de convite. Kawaii, 835-835-736-736-508. Só para confirmar. Então, tá. Tchau, beijos. Se cuidem bastante. Fica com Deus. E até mais. Logo, logo, eu vou estar ensinando mais. Beijão. Se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem. Até mais. Fui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.